MÚSICA 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 Fala galera que acompanha o Camisa 10 Mais um episódio desse podcast Que a gente tanto sonhou em ter E agora conseguimos aqui E esse episódio pra mim é muito especial Que é um cara que é um ídolo E também já trabalhamos juntos né Pet, bom dia Mas boa noite pra galera que tá em casa Porque a gente tá gravando cedo Mas boa noite Pet, seja bem vindo Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei quando vai passar né Ele também não sabe quem decide isso É Esdras Diretor E outra coisa Esse que você tá dizendo, já trabalhamos juntos Não tem nenhum mérito com isso Mas o que pra mim É satisfação enorme É que eu já joguei futebol com algo A satisfação é pelo Pet ter jogado comigo Não por eu ter jogado com ele Porque ele aprendeu muito Bastante comigo Claro, você aprende nos erros dos outros Que é melhor do que nos seus Pet, seja bem vindo ao nosso podcast Um prazer te receber aqui A gente tá começando Já trouxemos Antes de você aí o Vegetta Zé Roberto Vegetta, seu amigo Que falou que te bate no tênis Ganha de você sempre É mentira né Prossiga Senão você vai passar a imagem Do meu amigo Vegetta Que mentiroso Não, não É brincadeira Ele tá brincando Tá te cutucando Vegetta Ele sabe que Você não é mentiroso E não vai falar Essa besteira né Essa missão impossível Pra você vai demorar Outro que veio aqui também Falou muito bem de você Obviamente Zé Roberto Estava junto com a gente Esse parceiro Esse fala só bem Não é traíra igual Vegetta O Alvin O Alvin O Alvin Que é isso Não Errei o nome gente Veio também O Dan Lessa Que eu não sei se você conhece Mas é Vascaíno E tava triste Relembrando daquele episódio 2001 Que aconteceu E eu acho que ele não Tava relembrando Você cutucou ele É claro que eu cutucou Eu sempre faço isso Deixa em paz Respeita meus convidados Antes da gente começar De verdade Na verdade já começou Mas começar De vez Eu vou falar do meu Patrocinador Estrela Bete Galera Estrela Bete Vem aí com A maior casa de apostas Do Brasil E também Aqui no nosso Na descrição desse vídeo Tem um link pra você entrar E você que acompanha O Camisa 10 E faz parte da nossa família Ganha um presente Que é o presente É o bônus Beleza O que você deposita lá Você ganha 100% De bônus Pra poder fazer a sua fezinha No seu clube de coração E também na seleção brasileira A Copa do Mundo Tá chegando E a gente pode aproveitar Esse momento Botou 20 reais Vira 40 Botou 100 Vira 200 Botou 200 400 400 400 800 É o limite aí Desse bônus Então corre agora Na Estrela Bete lá Faça sua fezinha Faça seu cadastro Não esquece de usar O cupom Camisa 10 Quando for fazer o seu depósito Use o cupom Camisa 10 E aí você vai ganhar O seu bônus Então corre lá Falando nisso Pet Tem presente pra você Novidade né Novidade Presente pro Pet Levar pra casa aí Posso abrir depois? Pode abrir depois Lógico Obrigado Obrigado Presente pro Pet E também Agora vamos falar Da Centauro Rapidinho Centauro também Lá dentro da Centauro A gente tem a lojinha Do Camisa 10 Você entra lá Com 10% de desconto Na sua compra Pra usar Bota o cupom C10 Lá e ganha 10% de desconto Em cima de qualquer compra Não sendo lançamento Beleza? Estando lá no site Então corre no site Da Centauro também Pra poder Fazer a sua fezinha Por lá E agora vamos trocar A ideia aqui com O gringo E aí Pet Tudo bem? Tudo ótimo Tem mais algum patrocinador? Ainda não Ah Ainda não Vai ter Vai ter Vai ter Vai chegar Me falaram que Vai ter um patrocinador aí Do Petkovic Aí Grandes Empresas Aqui no nosso podcast Me conta Um negócio desse aí Tá montando Uma empresa grande Então tá falando Do K-Club? Uhum Se Deus quiser, né? Então Aí vai virar patrocinador Aqui também, ué Aí vai depender, né? Quanto você vai patrocinar Quanto que eu vou cobrar Quanto vai cobrar Quanto vai cobrar Quer dizer Pet, conta pra gente Um pouquinho aí Já deve estar Já contou isso Em vários lugares Em vários programas Que você já participou Contou um pouco Da sua história Conta pra gente Já vamos antecipar Um pouquinho E um pouco pra frente A chegada no Brasil As dificuldades Da chegada no Brasil Foi tudo perfeito Não foi? Conta um pouquinho pra gente Eu gosto tanto Dessa história Quando você conta aí Da chegada ao Vitória Que essa história Tem que estar nesse podcast Marcante Então Encurtar, né? Não, não precisa Cheguei há 25 anos atrás Metade da minha vida Estou aqui no Brasil Gosto muito Acabou o podcast Tchau, galera Conta pra gente Como é que foi Essa chegada aí Ao Vitória Pet, você? Então Mas é engraçado isso Que metade da minha vida Estou aqui no Brasil Então Se eu serve Ou sou brasileiro? Acho que você é Serve ou brasileiro Brasileiro serve Um pouco de petropolitano O Brasil virou A minha segunda casa Definitivamente Estou aqui há muito tempo Então Em 97 25 anos atrás Dia 1º de outubro Pisei no soro brasileiro Através de um convite Do Vitória Da Bahia E logicamente Primeiras impressões Daquela coisa Quando você chega É uma aventura Que você Não tem Noção O que te espera E aí Poucas coisas Informações que eu tinha Que Vitória Vitória estava jogando Do Bebeto Que era campeão E eu topei Pela persistência deles De contratação Porque a gente teve Um jogo contra eles Era uma vitória Num torneio Celebrado em Maiorca Em agosto Em agosto De 97 Onde eu desempenhei Um bom futebol E eles gostaram E aí Fizeram Esse convite Queriam me contratar Existiram Eu tinha dado Eu tinha dado promessa Para eles E no dia de Assinar o contrato Quando eles vieram Para o Madrid Antes de minha viagem Acho que Provavelmente foi 30 de setembro A gente estava esperando O presidente do Real Madrid Para assinar Um empréstimo Na época De nove meses Apareceu Borussia Dortmund Atual campeão Da Liga dos Campeões 97 Querendo me contratar E aí Eu falei Mas agora não posso Dei meia palavra E Não erado Mas O Lourenço Sanz Que agora Não está com a gente Já está no seu Era presidente Do Real Madrid Na época Eu falei Está louco Não errou muito Realmente Para você Naquela época Do Europa Vir para o Brasil Ninguém fazia Praticamente Todo brasileiro Vinha para o Europa Jogar E eu fiz o contrário Por isso Quando cheguei Aqui no Brasil Gostava muito De sopracontrariar E Alexandre Pires Então Minha lema Foi essa Apesar que Estavam dizendo Que o Rui Era Marento Mas eu Questionador Então Queria sempre Saber as coisas Aprender E perguntava E quando não tinha resposta Eu falava Você é marento Chato Pergunta Questiona o tempo todo É mas eu estou vindo De outro lugar De outro país De outra cultura Então Exatamente Mas é isso Cheguei aqui E Calor E tinha que história De que o Vitória Era o campeão Do Brasil Mas não Não é do Brasil Mas eles não falaram isso Não Eles falaram Bebeto joga E a gente foi campeão E não era mentira Era campeão estadual É que a gente não sabe Como é Na época Principalmente Não sabia Como funciona O futebol no Brasil Competições no Brasileiras Como são E você Entende Não Bebeto campeão Tem toda a lógica O campeão Do Tetra Jogou A Corunha Pra caramba Melhor dos jogadores Do mundo E tá lá E aí foi Beleza Pelo menos Vou num time Que vai jogar O futebol ofensivo Porque eu sempre Fui um jogador Pra jogar pra frente Buscar sempre um gol a mais Do que Defender E às vezes Dava resultado Viu Às vezes Às vezes Então cheguei aqui Recebido pelo calor Calor Em todo sentido Calor Calor de maçarico Cada um recebia Nos treinos Na Bahia Na época Imagina Mas também Recebi Calor humano Recebição calorosa O povo baiano É fantástico Então a recepção Foi fantástica Diferenças De Infraestrutura Obviamente Em 97 Vitória A infraestrutura Do Vitória Não era o que Hoje em dia Que hoje em dia Realmente É a estrutura De um grande clube E vindo de Real Madrid E vindo ainda Do melhor clube do mundo Do Real Madrid Você Querendo Não querendo Nota As diferenças Percebe De imediato A estrutura Naquela época Em 1997 De estádio De vestiário Era Era Em condições Não adequadas Pelo nome do Vitória Mas graças a Deus Eles estavam crescendo Muito Naqueles anos Dos anos 90 Vitória Começou Ser o rival Verdadeiro O Bahia Que Bahia Já tinha Anteriormente Conquistado No seu espaço No futebol Nacional Vitória Já confrontou Isso E deu Realidade Muito grande E começou A se infraestruturar Aos poucos Tanto que Fez Tinha Tinha boas visões Tinha boas visões Era ousado Contra Tua jogadores Importantes Quando cheguei Como já tinha falado Tava Bebet Tava Tua e o Maravilha E tantos outros Que tiveram Pensagem Pelos grandes clubes E grandes conquistas Então Quis Também Fazer a parte Importante Ocupar O mercado Nacional E ser conhecido E ter Rivalidade grande Com o Bahia E conseguiu Naquela época E estão de parabéns Realmente foi Ousado E visionário Os projetos Do Vitória E deu certo Então cheguei Graças a esse calor humano Me adaptei Muito rápido E consegui Deixar do lado Aquelas coisas Óbvias De infraestrutura Mas também Por outro lado Acho que me ajudou Minha mentalidade Que é Sérvia Europeia Sérvia Sérvia é um pouco Cabeça dura Mas também São os caras Que brigam Literalmente E graças a Deus Superam as dificuldades Porque essa briga Também te dá A força de você Quando quer levantar E aí Claro Como qualquer ser humano Você se abate Em certas momentos Fica decepcionado Com certas coisas Mas depois Os verdadeiros valores Te levantam E te dão O caminho pra frente E que é Sem essa ajuda E sem essa Simplicidade E esse Amor incondicional Que o O povo de lá Me deu Pra eu virar Quase Meio baiano Me ajudou muito Pra ficar feliz No lado Particular E quando você Tá feliz No lado Particular No lado Profissional Os resultados Aparecem Apareceram Resultados Tanto no Profissional Quanto no Particular Porque A minha filha Segunda A Maica sua Nasceu na Itália Mas acho que Amor Do Brasil Concebeu Ela Nasceu Nasceu Lá E a A gente pode dizer Assim A maior Dificuldade Entre as Foi o idioma O idioma Não O idioma Não foi O idioma Não foi Com Praticamente Das menores Dificuldades Foi o idioma É porque Querendo Acreditando Não acreditando Mas eu não tenho Tanta dificuldade De aprendizagem Principalmente E desenvolvimento No capacidade De falar as línguas Primeiro porque Serve muito difícil Segundo Que a gente sabe Que tem que aprender Outra língua Terceiro Que eu tinha Recebido O ensinamento Educação De que Você tem que se adaptar Ao seu alrededor Novo No Eles se adaptarem E aprendi Os idiomas Rápido Queria aprender Queria Me comunicar Sempre Na língua Dos outros Alguns Idiomas Algumas Línguas Estou falando Bem Outras Estou usando A terceira Aranha Mas Na antiga Iguoslávia Com separação Você já fala Cinco ou seis Idiomas Porque São cada um Cada país Que separou Tem o próprio idioma Apesar que A semelhança É enorme Mas Essa dificuldade Não tinha Tanto que Igual a latina Eu já tinha Aprendido Falar o espanhol Bastante bem E aí Vindo pra cá A modo como Eu aprendi o espanhol Que logicamente Não foi através do livro Mas através De capacidade Cognitiva E querendo Mesmo Tendo motivação Vontade Falando nas ruas Com os amigos Não tendo vergonha De errar E pedir Sempre pra ser O corrigido Porque Você aprende melhor Então se eu Falar alguma coisa E aí Você me fala Não fala Assim Assim Na terceira Quarta Vez E aí Você já não esquece Essa palavra E todo dia Assim com os amigos Jogando baralho Aí Que você aprende melhor Eu tava Antes de vir Pra entrevista Eu tava vendo Uma entrevista De um jogador Que eu esqueci o nome dele Foi pro Liverpool Agora E ele só fala espanhol E aí ele tava falando Que a maior dificuldade Dele é o idioma Porque ele não fala inglês E o Klopp Não fala espanhol E aí eles ficam Naquela loucura E ele falou Que Então pode contratar O tradutor Por exemplo Que fala espanhol E inglês Inclusive serve Ele falou que eles têm O tradutor lá Mas que tá difícil Pra caramba E ele falou Que às vezes Ele entra em campo Meio perdido E tal Então É difícil Porque ser simples Tradutor Pra traduzir as palavras Sem conseguir traduzir A filosofia E conceitos E as palavras técnicas O que que A intenção de falar Aquela robótica Pode ser problema Mas se tiver um cara Que entende um pouco Conseguir perceber Aí tem como Tem como explicar Não é só um tradutor Que vai Senão Você não vai no Google Translator Seria simples demais Ó Vamos voltar Um pouquinho no tempo Que a gente começou Já na chegada No Brasil Falando nisso Só pra não perder O gancho Que eu lembrei Porque onde que eu tinha Um pouco de dificuldade Não no início Mas toda a minha carreira Até depois De deixar de jogar futebol Também como treinador Ou como diretor Porque às vezes Quando a gente Não se entende Aí os cartolas Principalmente A chefia Isso que fala E que Você não fala O nosso idioma Eu falo É verdade Eu falo a língua portuguesa Mas nós não falamos O mesmo idioma Não Porque eu falo o idioma Do futebol E o senhor Não É Lá falam de Mesmo falando Português Que falava E eu concordo Com essa frase Não falamos o mesmo idioma Com os cartolas Maioria Com todo o respeito Alguns que Cederam o trabalho De aprender um pouco De futebol Naquela época Era complicado Naquela época Sempre Sempre né Até hoje em dia Deve ser Só que no início No início Quando você Cheguei aqui Não tinha nem muita Comunicação com os cartolas Porque Quando tu chega Tu chegou empréstimo Não pensava ficar Depois foi comprado Aí fica um pouco Mas pensa voltar O problema vieram Quando eu escolhi O Brasil Ser a minha casa Então já não pensava Mais a voltar Aí você quer tudo Você quer se sentir Sentir parte da comunidade Da sociedade Você quer a mesma coisa Que você quer Para a sua casa Aí começou a complicar mais Acho que foi o Zé Ele estava falando Que aqui no Brasil Naquela O Zé Mané O Zé O Zé Roberto Ele estava falando Aqui que Ele falou com a gente Aqui que naquela época Lá Para os anos 2000 Você Já Se transferia Para um time Aqui no Brasil Sabendo que o seu salário Ia atrasar Isso é verdade? É verdade né Isso é pura verdade Isso é pura verdade Mas não é triste Não é triste Sabe qual é a maior Tristeza Você falou isso Você vai para Outra clube brasileira Você transfere Qualquer um E sabe que O seu salário Vai ser atrasado Se partimos do ponto Que isso seja 90% verdade Olha a frase Essa Quando você Estava sendo Cobiçado Por outros clubes Vem aqui Gente Paga em dia E assim Querendo contratar Todo mundo Falei Para aí Vem para cá Que a gente vai pagar em dia Para por aí Se tem aquela Primeira frase Deserberta 90% verdade Então Essa aqui 90% mentira Que loucura Vamos voltar um pouquinho No tempo Real Madrid Você sai Do Estrela Vermelha Já vai para o Real Madrid Primeiro time Já? Não Já não Depois de tudo Que você passou por lá Jogar no seu país Depois de jogar Só no meu país Praticamente Porque nós tivemos Sofrido um embargo Econômico Esportivo Muito grande Por causa da separação Da antiga Iugoslávia De 92 Até 95 Só em 95 A gente volta Nos jogos internacionais Aliás 94 Final de 94 Quando suspenderam Os embargos esportivos Primeiro Porque isso vai Escalonado A gente sai fora E joga Como seleção Primeiro Não podia jogar nada Imagina Como que isso Um golpe muito grande Para a Estrela Vermelha Principalmente Porque em 91 Era o campeão Do mundo 92 Joga Mas aí Começa Os problemas 91 92 Porque temporada 90 91 Que é diferente Na Europa Que é aqui né Temporada Acaba no meio Do ano Calendário E aí 90 91 92 Joga Não conquista De novo Mas 92 Chega Embargo E tudo Então a gente Não joga Mais jogos Então Fica 92 93 Sem jogar 93 94 Sem jogar 94 95 Sem jogar 3 anos E aí volta Em 95 E eu tenho Que me transferir Para o Real Madrid Em 95 Em julho Agosto 95 Se não tivesse esse embargo Teria ido antes Provavelmente né Para a Europa Eu ir para Não Eu tinha como ir antes Ah O embargo Ele não envolvia Transação Desenvolvimento Futbolístico Potencial Porque você joga Só dentro do teu país Então se você joga Futebol só Interno Então tua evolução Desenvolvimento teu Estagnado Isso é melhor E a visibilidade também né Então quando Até 92 Você joga né Com seleções Todas as seleções Que eu joguei Juvenil Juniores Preolímpico Olímpica 92 Eu ia jogar Eurocopa Eurocopa né Copa da Europa Com o Iugoslávio E não joguei Fomos mandados embora Então 92 Isso é um Olha E aí você está No cenário Europeu Mundial Você não está Depois não tem Jogos internacionais Então tem Tua valorização Como O jogador Potencial Que eu na minha época Até aquele momento Era o maior talento Da Europa Um dos melhores Jogadores da Europa E ele na minha época Tinha gerações boas Em 72 Figo Rui Costa Zidane né Então Aí Tem um Gap De três anos É muita coisa No futebol profissional É muita coisa Principalmente na melhor Época da idade né Mas mesmo assim Eu consegui ir para o Real Madrid Quando parou o embargo Mas em vez de ir Em agosto Na janela Transferência de Verão europeu Grande janela né Aí voltou Ter jogos Europeus Aí Como Três anos A gente Não jogou Eles não Embarcaram Também A pontuação Não congelaram A pontuação Então descontaram Tudo Como se estivesse Sem classificação Nenhuma Então o Estrela Vermelha Perdeu a pontuação Despencou Despencou Para baixo E aí Tinha que fazer A iluminatória Para entrar Mesmo ganhando O campeonato Mesmo ganhando O doblete Que ganhou Copa da 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 Liga E aí A gente Foi O jogo Eluminatório Contra Times da Suíça Que não era Um adversário Dos mais Perigosos E aí Por causa Desse jogo Para entrar Na Liga Do Champions Na Liga Dos Campeões Estrela Vermelha Insiste 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 De não deixar Eu ir para o Madrid Em agosto Mas segura Para ir em dezembro Para poder entrar Na Europa Ganhar Pontoação Ganhar dinheiro Aquela coisa Tudo E conseguem Aprovação Isso deles Logicamente Eu não tenho Nada que aprovar Se o Real Mas ele fala Tudo bem A gente Fala Tu vem em dezembro Para jogar A gente perdeu Não entrou Perdeu Em casa 1-0 Fora de casa Empatou Mas Dominando o jogo Sabe aquela coisa Domina Domina Não faz Quem não faz Leva No contra-ataque A gente levou Gol em casa E não classificávamos Então eu perdi Esse timing E foi para o Real Madrid Depois de 3 anos e meio Mas mesmo Sem jogos internacionais Então Enganava bem Também na época lá Enganava Enganava bem E qual foi Você sai do Estrela Vermelha Para ir para um time gigante O maior time do planeta Que é o Real Madrid Ganhou tudo Maior campeão da UEFA Champions League Mundial e tudo mais Qual foi a dificuldade ali De adaptação no Real Madrid? Então Quando você perde o timing E tudo O que fazer Como fazer E Por que fazer Isso são coisas Principais Básicas De você Performar bem E depois Vem o timing O momento certo De fazer o passe De fazer o pique De fazer a desmarcação De fazer a marcação De antecipar a jogada A leitura Então Esse timing Era Agosto Eu não fui Mas o Real Madrid Tão grande Que ele precisava Contratar um Gringo Quando Eu não fui E contratou O Fred Rincon Meu amigo O falecido Deus te protege Lá em cima Contratou E eu vou em dezembro Só que em seis meses Acontecem muitas coisas E o Real Madrid Não estava bem Não estava bem No campeonato Não estava indo bem E aí Quando Não está Real Madrid Pode aceitar Não ser primeiro Mas ser sétimo Aí é complicado Aí é complicado Tem que ficar Pelo menos ali Aí é complicado Se está brigando Está lá atrás Segundo Terceira Apontação Jogo dos jogos Está aí Mas você é sétimo Não tem como Isso Pela grandeza E deixou O mal acostumado A sua torcida Então Quando eu chego Já teve um atrito Um acrima Não muito boa Entre a presidência A diretoria Digamos E a comissão técnica E a comissão técnica Era Jorge Valdano Na época E eu chego Com o novo presidente Que assume o posse Que já estava na campanha Que fez toda essa campanha Quando todo mundo sabia Que ele ia vir Lourenço Sanz Eu chego com a primeira Contratação Então É a primeira Contratação Como se fosse Um protegido Do presidente Primeira aposta Primeira Sabe Aquele Filho protegido E eu chego lá Eles estão em conflito Quem paga o pato? A contratação O elo mais fraco E naquele momento Eu sou elo mais fraco Tem que jogar Tem que fazer Tem que fazer Jogar É o contrário É o contrário É o Jorge Valdano Então Fui preterido Da parte dele Então não me dá A oportunidade Teve uma oportunidade De uma Jogo amistoso Contra Atlético Madrid Na Copa do Natal No 29 de dezembro 95 E Alicante A gente jogou Contra Atlético É o clássico E aí Jogaram Os jogadores Que Não são titulares Porque Teve um Intervalo Um recesso De um Natal Que sempre tem Lá no campeonato Mas eu aproveitei Para Só dois dias Ficar de folga Em vez de sete Fui lá treinar Me preparar Porque cheguei Doze de dezembro E aí Joguei Ganhamos Três a dois Meu primeiro jogo De estreia Já tinha estreado No campeonato Mas entrando no jogo Mas começando o jogo Mesmo sendo Esse Troféu do Natal Fiz o gol Ganhamos Três a dois E aí Vou jogar Aí aquela coisa É isso Comecei Com o pay direito E quando Tinha estreado Contra a seta Primeiro O jogo Quando eu estreei Em casa Entrei no jogo E quase fiz um golaço Mas Quando entrei Bernabéu Todas as câmeras Tinha celular Na época Tinha celular Mas não tinha câmera No celular E aí Câmeras Isso tudo Fui recebido Realmente Como grande Pompas Batidor de faltas E tudo isso E teve um momento Que teve uma falta No jogo Quando eu entrei no jogo E aí Eu me aproximei Na bola Pela Ter formação profissional Sabe quando você faz Aquela coisa Com o meu sorriso Quando eu tiro a foto Aparece um sorriso Bem bacana Mesmo que eu sou Malumerado Então eu fico Chegando perto da bola Eu bato falta Eu bato falta Sempre bati Nos treinos todos Vim para aqui Todo mundo sabe isso Minha maior característica Aproximo da bola Meu amigo Fernando E era lá Logicamente Você se aproxima Mas Respeita Primeiro jogo E tudo Fazendo o que aqui moleque Sai pra lá Não foi moleque Nem precisava falar Nada Mas A torcida Pede meu nome Aí eu fiquei Do lado Ajeitou Porque ele batia E batia também Muito bem Fazia um gol De falta Mesmo sendo o zagueiro O zagueiro Antes E ele Ajeita a falta A torcida Pede meu nome Eu fico Do lado dele Deixando Sem pedir bola Sem nada Só fica parado Do lado Olhando Ele bate Falta E bate mal A bola vai Lá na lua Lá na lua Quando a torcida Pede Pedir pro cara Bater Não bateu Então imagina Mas isso não é o pior O juiz Sacaneou Por que? Mandou voltar Mandou voltar a falta Agora eu bato Não Mandou voltar a falta Porque a barreira se mexeu Alguém antecipou Alguém saiu da barreira Mandou voltar a falta E imagina agora A torcida Agora Quem pediu Quem não pediu Pediu em dobro Lá eles gritavam Pétio Rambo Rambo Ah Rambo É verdade Rambo Rambo Aí toda praticamente Aí virou um coro E aí Rambo Rambo Ele ajeitou a bola Eu não pedi Fiquei parado do lado Nenhum atrito Ajeita a bola Bate de novo O replay Bateu mal de novo Replay Como se fosse Sabe Aquela repetição De novo E aí tomou vaia Tomou vaia Tomou vaia Quando tomou vaia Só olhou pra mim Que culpa eu tenho Tenho Fiquei lá parado A culpa é tua Depois passou A gente Não teve briga Nem nada Mas Teve alguns malos Depois Línguas malas Dizendo Não Isso que te Marcou No real Por isso você não jogou Que não é verdade Não é verdade Absolutamente Não joguei Porque Jorge Valdano Não quis que eu jogasse Na época Porque tinha atrito Com o Lorenzo Sanz E aí veio a solução Solomônica Sevilha queria A Reserva Queria contratar O Davo Schuker Da Sevilha Que era Centroavante Artilheiro Na época E Aí o Sevilha Pediu pra Ir lá Emprestado Até Em janeiro Até final De março Final do campeonato São cinco meses Pra jogar Com o Davo Enquanto Peso Vai abaixar A multa A recisória Do Schuker Então Contabilmente Você Faz Troca de documentação E Até a época Se não me engano Em vez de ser A multa recisória De pagar Dez milhões Paga seis Então Eu tô emprestando O jogador Por quatro É Então Alguém Não Contabilmente A gente já Com o empréstimo De cinco meses Seis meses Já recupera Todo o investimento Que fez no jogador Então pode se olhar Dessa maneira E de outra maneira Futbolística Vamos criar o Tandem Lá Você dando bola Pro Schuker Já quatro meses A gente ganha Pra quando voltar Voltarmos juntos Já estarmos preparados Pra ano que vem E eu Ia não ia E aí Último O jogo O último jogo Antes de fechar a janela A janela fechava Se não me engano Dia quinze De janeiro A gente jogando Em casa Contra O Agora com quem foi Real Sociedade Se foi Eu acho que foi Com o Real Sociedade Contra o Real Sociedade O último jogo antes Eu acho Conhece o jogo Eu acho Com ninguém em casa O Real Saragossa Real Saragossa Era Saragossa Era Saragossa Eu acho Saragossa E eu tava dividindo o quarto Os três jogos Que eu fui no jogo E nesse jogo Como tá acontecendo isso Fui também concentrado Eu sou que Nesse jogo Fui mandado Pra Camarote Não fui no banco Nem relacionado Não Fui relacionado Relacionado pro jogo Fui concentrado Fomos no jogo Cheguei no vestiário Eu fui mandado Pra Camarote Pra Preservar Pra não machucar Porque ia pra Sevilha E aí Tava Porque já Topei Pra Sevilha No último dia De Transferência Eu tava Era parceiro do quarto De Ivan Zamorano Nós dois Dividimos quarto Já Quatro jogos E aí A gente Tava Tava lá em cima Aí 1 a 0 0 1 Saragossa Fez gol 0 2 Vai É tudo Xingamento Contra o treinador Segundo tempo Ivan Zamorano 1 2 Minuto 93 2 a 2 E Parceiro Meu parceiro do quarto Faz dois gols E Consequentemente Eu sou O dano colateral Aí Saio do jogo Vou pra Pra ir pra casa Pra ir pra Pra Presidência E aí Torcida Protestando Sei lá 2, 3 mil pessoas Lá na frente E Na época Meu empresário Espanhol Malandro Disse Não, não Vamos por dentro Vamos por fora E passa no meio Da torcida Vixe E a torcida Gritando Rambo Si Valdano Rambo Si Valdano Rambo Si Valdano É Passou Vamos lá Na presidência O presidente Falou vai pra casa A gente vai ter reunião Agora Analisando se o técnico Vai continuar ou não Digo Si Mas a janela Fecha Meia noite Fecha pra todo mundo Pra Real Madrid Não fecha não Como assim Ah Real Madrid Aí foi pra casa Não caiu Não caiu Voltei de manhã Foi lá Pra Não caiu A decisão Do board Foi pra Dar mais um jogo Então Estou te pedindo Como meu filho Pra ir pra lá Não sei o que Presidente E isso foi A primeira decisão Minha Contra a minha vontade Dentro do futebol É Dentro do futebol Eu sempre era Realmente Fazer o que eu quero E Você queria fazer Sempre o que você queria Exatamente Sempre fazia O que eu pensava Que tem que fazer Sempre rebelde Sempre protestava E aí Nunca Fiz nada Contra a minha Própria opinião Ou fui convencido Ou fazia o que Eu tinha sido Me convencer Como me convencer A mim mesmo Então É pra eu fazer Diferente do que Eu opinava Você tinha que me convencer Até hoje em dia Acho que isso Só que eu sou mais tranquilo O episódio lá do Borussia e Vitória Ficaram Que isso Pet Tá louco Exatamente Vitória Então Aí O que que eu faço Aí Ele pede E eu falei Tá bom E meu Amigo Hoje em dia Como se fosse Meu segundo pai Jorge Carreteiro Trabalhava Pra meu empresário Pro Dom Rafael Castilho Falou Não vai Não vai E eu Ah Mas olha O cara Tá dizendo Com o filho Não sei o que Não tinha intimidade Na época Com o cara Ele trabalhava Pro Carreteiro Não era O empresário principal E eu tinha conhecido Depois Próximamente Ele estava Trabalhando no escritório E eu fui Fui Topei Fui Aí quebrei o pé No 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 Sevilha Jogo seguinte Rama de pérdia Do raio Ele caiu Fora de casa E o Valdano cai Já se esperado Mais um pouquinho Então Mas aí Independente disso Depois machuquei O Quebrei O quinta meta Tárcio Do pé esquerdo E foi assim Mas de repente E o Roque Carreteiro Que falou na época Não vai E aí Depois virou Meu segundo pai Até hoje Até hoje Ele depois foi Portavoz da Federação Espanhola De Fútbol Dezoito anos Agora está Meio aposentado Meio ativo Meio aposentado Meio ativo É Porque está fazendo Universidade Com Setenta e nove anos Que maneiro É verdade Maneiro Muito bom E aí Mas de repente Se não tivesse ido De empréstimo Tinha ficado no Real E não tinha vindo Para o Flamengo Exatamente Olhando por esse lado Vamos olhar por esse lado Para poupar O sofrimento A torcida Falando em Flamengo Vamos lá Chegou a hora Pet Como é que foi A negociação Não tem intervalo aqui? Tem intervalo Tem comida Já trouxeram aqui Não Que calor Time out Quer dar uma pausa? Ou eles deixam Cortar lá depois Dá uma pausa aí Pode ser gente? Pode Pode Dá uma pausa? Então não Vamos lá já Hã? Um minuto já passou Quer dar uma pausa? A gente dá uma pausa Só para gole Só para gole Ó Não corta isso não Deixa isso aí Porque Ficou engraçado Pelo menos Ô Pet Conta pra gente aqui Como é que foi a negociação Para chegar Ao Flamengo Estava na Itália né Antes de ir para o Flamengo Ah tá Então Vitória Fiquei no Vitória Um ano e meio Praticamente né A gente contou aquela coisa Mas foi emprestado Em outubro Mas em março Vitória decide me comprar Aquela coisa A ousadia do Vitória Tinha parceiro na época Um banco Excel Ou uma coisa assim Se não me engano Mas não foi Não foi esse parceiro Que No contratação Do Turro e Maravilha Ajudou Vários jogadores Mas comigo no Vitória Sozinha Fez isso Com o coragem Do Paulo Carneiro Que era presidente Na época Vice-presidente Valtercio Fonseca Teuzinho da Bahia Que hoje é meu irmão Do coração Melhor Amigo Que eu tenho no Brasil Não sei se você chegou A conhecer ele Conheci não Mas eu conheço Todas as histórias Não perdeu nada Não perdeu nada Não perdeu nada Essa história Que é aquela coisa Que falou né Que o Papa Tá no Brasil né Quando eu tinha que Viajar naquele dia Mas Compraram em março E do Real Madrid Fizeram o Osadio Depois Eu fui vendido Em 99 Para o Veneza E porque Veneza Tem muita história Por trás Por que que Veneza Mas pra encurtar Veneza foi por Dois razões Primeiro Culpa Não sei de quem Mas alguns brasileiros Ou algum brasileiro A situação do Brasil O Brasil como país né Porque vem uma Contratação através de um Fundo de investimento Através de sei lá De quem Mas o Santos Vem me comprar Em fevereiro De 99 E tava tudo Acordado E Na época né Como eu tava Emprestado e comprado Eu não pensava Pra Brasil como minha Futura casa Mas Simplesmente Um país de trabalho Onde posteriormente Vou voltar Pra Europa E aí Meu contrato Era vinculado Com dólar E a gente Fecha o contrato Acordo com eles Na Terça Quarta-feira Isso com Veneza Com Santos Ah com Santos Com fundo de investimento Ah alguém quer lá Comprar Mas pra mim Foi pra Santos Contrato Tudo foi A gente fecha tudo Valores Vitória Com meu contrato Quatro anos Valores E tudo fechado Pré-contrato Tudo Marcado Para Segunda-feira Assinar Afinituado E tudo Isso foi terça Ou quarta E é fim de semana Culpa do Alvin Do Esdras O dólar Dá um pulo enorme Em 99 Não Não desiste Não Não desiste Mas a diferença Era enorme Na época Era um 16 Um 20 Não posso dizer exatamente O dólar Comparado com o real Mas Em fim de semana Foi pra dois Aí Depois caiu Pra um 8 Um 7 Não lembro exatamente Mas a diferença É enorme E aí Para Vitória Era 6 milhões De reais Pra vender Vamos dizer Que um 20 Era 5 milhões De dólares Foi pra 12 Quase Aí Não Era em reais Vitória Era em reais Que tava Que pagou Mais Vitória Tá dizendo Ó Tem o meu Assis Meus jogadores Que vendam lá fora Dinheiro de lá fora Posso Deixar lá fora Dinheiro aqui E topa Só o aumento De 10% Pra 6 E 500 6,600 Que o prejuízo Era De 10, 4 milhões 40, 50% Ou mais Digamos Se 5 milhões De dólares Era 6 milhões 5 milhões De dólares Depois Era 9 e pouco Então Muita diferença E no meu Contrato E aí Eu topo Eu falei Não De jeito nenhum Eu não quero Ser bem real Não me interessa Não me interessa E tentou Tentou E eu falei Não E na época Você não tinha Nem plano De ficar aqui Igual você Não tinha Não tinha Você é bem em dólar Não tinha E no top Melou Essa história E Por isso Dizendo depois Uma das razões Segunda Era aquela agressão Que teve No meu país Em 99 Do partido Atam Bombardeio E tudo isso Que durou 72 dias Se não me engano Então Eu escolho A Veneza Que era mais perto Pra poder ajudar Os familiares Os amigos Estavam lá perto Pra poder Se precisar Sair do país Eu escolhi Ninguém quis sair Nem meu pai Ninguém Não ouvi nada Vamos ficar aqui A gente nasceu aqui E mora aqui Mas graças a Deus Não teve nenhuma perda Próxima Da Da minha família Um dos amigos Infelizmente Teve Vidas inocentes Perdidas Mas acabou Essa agressão Tinha acabado Quando eu Transferei pra Veneza Já tinha acabado E eu fui Poder ir pra meu país Viajar E coisas Começou Os poucos Voltaram ao normal E depois Só o tempo Que fecha as feridas E aí você foi pra Veneza E aí como é que foi a negociação Com o Flamengo Então foi pra Veneza E pro Flamengo Foi porque Veneza Na época Maurício Zamparini Que era o dono do Veneza Depois saiu Porque não conseguiu A autorização De construir um campo Continental Porque o campo era Ailhado Era em cima da água Em cima da ilha Então muito pequeno O acesso difícil E não tinha público E aí pra poder você Ter rendimento Ter Os revenues Ter suas receitas Ter merchandising Tudo isso Você precisava ter Um campo decente Pelo menos De 35 pessoas Ou uma coisa assim E no 12 mil Que tinha Veneza E não acolhava 5, 6, 7 mil 8 mil A não ser que venha Tipo a Vila Belmiro Sim Mas Hoje eles estão até Com planos de fazer Exatamente Só que além disso Você tinha que ir De gôndola pro estádio Então dificultava acesso Ailhado Por isso eu estou dizendo E eles sempre Proveitinho Ele abandonou Depois o Veneza E saiu Mas aí na época Não fez as contratações E promessas Que ele Falou quando me contratou Contigo esse ano Pra gente Ano que vem Vamos fazer Eu falei Se tu não contratar A gente vai cair Isso eu falei Depois do primeiro jogo Da pré-temporada Primeiro jogo Primeiro jogo Da pré-temporada Da pré-temporada Eu falei isso Nem tinha começado O campeonato Já sabia Que se não arrumasse A casa Ia cair Por que eu tinha Essa visão Deu um instalo E deu um instalo Pelo Atitude comportamental Né Porque a gente fez Primeiro jogo Contra um time Pra pré-temporada Não lembro o nome Mas um time Amador E nós Fizemos um jogo Ganhamos Dezessete a um Eu fiz cinco gols Dezessete a um Eu fiz cinco gols O Pipo Mineiro Centro-Vante fez Cinco gols E mais alguém lá E fomos Ainda não falava italiano Hoje em dia Eu falo italiano Mas na época Não falava E aí Eu entrei no vestiário A festa no vestiário Ganhamos dezessete Então Aí quando eu vi Aquela velha Eu nem entendi Por que Aí perguntei E teve um amigo Né O Berg Né De Norvega Na época Jogou comigo Que falava inglês E perguntei O que que tá acontecendo Aí ele falava Não Que estão comemorando Porque o ano passado Também primeiro jogo Na pré-temporada Jogaram Jogaram contra esse time Ganharam dezessete a um E não caíram Pra série B Então eles estão Comemorando a mesma coisa Que isso É sinal que não vai cair Eu falei assim Vamos cair E depois desse jogo Logo fui eu lá Falar com o Maurício Se você não trouxer Alguém Vai cair Vai cair Qualidade do jogador Não é ruim Mas a mentalidade É péssima E eu nunca vi isso Com essa aí Eu não tenho dúvida Que vai acontecer isso Se não trouxermos mais uns Dois Três jogadores Pra mudar essa mentalidade A gente tava comemorando A coincidência Exatamente Então Infelizmente aconteceu isso Então quando chegou O primeiro turno Acabando lá em dezembro Eu tava recebendo Várias ofertas E tinha falado Pro presidente Presidente Não quer ficar mais Não Não falei isso não Ah não Falei presidente Tem quatro Cinco ofertas Se você quiser eu fico Não tem problema A gente vai pra CRB Como tinha falado Pra você no início Mas eu tô feliz Primeira Primeira vez não Mas depois de um tempo Tô recebendo um dia Tá certinho Tá certinho Tô tranquilo Tô perto da casa Aqui Vida boa Não tem problema Eu tenho um contrato Quatro anos Não tenho problema Sou profissional Pode contar comigo Mas se decidir Pensar De me vender Dessas ofertas Aqui Essas duas Ofertas Desconsidera Que eu não quero Ir pra Pra esses times E essas outras Podemos Ver Um interesse De ambas as partes E assim foi E naquelas ali Tava o Flamengo Nas outras ali Nas aceitáveis Tava o Flamengo Nas aceitáveis Tava o Flamengo Tava nas aceitáveis E aí aconteceu No Natal Então a gente Foi pra seleção De Guaslava Jogar Dois jogos Amistosos Contra ele As Canárias E contra a seleção Da Catalonia Da Espanha E isso foi Isso foi na véspera Do Natal Do Natal Católico 22, 23 de Dezembro Então Então ao 24 de Dezembro Eu passo Em Madrid Mas 24 de Dezembro A gente Assina também O 23 Um Pré-contrato Com o Flamengo Via fax Via fax Via fax Assinei Um pré-contrato Aquelas coisas Básicas De acordos Que depois Quando cheguei Em janeiro Aqui em 2000 No Rio Aí a gente fez um contrato Com todos os detalhes Naquele ano Quem era o diretor De futebol do Flamengo? Lembra? Diretor Diretor É o que o Marcos Braz faz Não, não Então Marcos Braz não é o diretor Marcos Braz é vice-presidente Ah é, sim Então vice-presidente Era Cacau Madeiras Agora O diretor Então tinha gerente de futebol Que eu já não sei se tem No Flamengo Que era o Kimelo E o diretor Não sei Em 2000 Quando cheguei Pra não errar O treinador Era Carpejane O diretor Não sei se era René Simões Não lembro quem era Se era o Gilmar Reinaldi Quem era o diretor Quando a minha chegada 2000 É Não sei se era René Simões Ou Gilmar Reinaldi Mas eles passaram Lá também Não sei se era Um desses dois Que é memória Já um velho Eu esquece Um velho esquece Mas isso 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 aí Depois Aqui se assinou Contrato Com mais detalhes E chegou em 2000 E aí 2001 Teve lá Toda a história Do Carioca E tudo aquilo Só que A gente sabe Que a história Do Carioca Daquela final Quase não jogou 2001 É 2001 Teve aquela situação Toda lá Já todo mundo sabe Não vamos falar sobre isso Mas a situação Do Flamengo No ano 2000 Para chegar na final Do Carioca Já era meio Terrível Então Essa situação Financeira Situação Do clube 2000 É 2000 2001 2001 2000 2000 2000 2000 2000 Ainda era mais tranquilo É Por que que era tranquilo 2000 Porque Por que que eu Topei na época E eu via pro Flamengo Uma das associações Que Flamengo fecha A parceria com o ICL Que é um banco de vestimentos Que patrocinava Na época A FIFA E patrocinava O ATP De tênis E aí Flamengo fecha isso Não Um acordo com eles E aí Os meus amigos Um dos grandes amigos meus Que me ajudou Também vir pra cá Ajudou na adaptação E no contrato também Ricardo Alemão Brito Ex-jogador Da seleção brasileira Falou Agora você pode ir pro Flamengo Porque o Flamengo É top Mas antes disso Antes disso ter acontecido Ele falava Não Não vai Não vai que Não paga ninguém Tem problemas Então quando fechou Esse parceria Dizia É agora pode ir Então eu Na época sabe Eu posso agora Só por causa disso Mas o cara entende Graças a Deus Que eu escutava E não fui Antes Antes disso E aí E aí Vim pro Flamengo Por causa disso Então em 2000 Ainda tinha dinheiro Mas 2001 já não tinha mais 2001 já tava A situação já Estrombelhada Tinha dinheiro Nem todo o ano 2000 Porque você gastou Muito rápido Você gastou muito rápido Sei lá Com dívidas Com as contratações Não sei com quem E aí depois disso E aí depois começou Já final de 2000 Já começou Pro Mamas De financeiros Se tinha ou não tinha Não sei Mas não pagava Não pagava Provavelmente tinha Não sei Às vezes não tinha Só não queria pagar Como tem hoje em dia Pra obrigar pagamento É né Não tinha Não tinha Então você Não sei se você tem Ou não tem dinheiro Você podia escolher Pagar o Alvin Ou pagar o Pet Então não tem dinheiro Pra pagar o desvogador Que tá aí Mas tem pra contratação É verdade Então isso que acontecia Isso que não tem como Consentir E não como tem Só o torcedor pode Dizer isso Ah oba né Estamos trazendo o craque Pode trazer o Pet Não pode trazer o Edilson Não pode trazer o Gamara Tô citando Porque jogadores Se está devendo Pro Alvin Se está devendo Pro Esdras Não pode Então acontecia Naquela época E todas as épocas Do que eu jogava Aqui no Brasil Mas agora mudou Depois que eu parei De jogar Já começou Recentemente Mudar um pouco E mudou bastante Não é um pouco Bastante Pra melhor Isso não só no Flamengo Também né Pet Não 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 Praticamente todos os clubes Se algum clube Nunca passou Pros problemas De atraso Então peço Desculpas né Porque desconheço Pelos que eu passei Tiveram problemas Alguns comigo E alguns não Mas com outros jogadores Tiveram Tiveram vários problemas É Pet No final ali Vamos falar agora Pra gente não ficar Falando sobre Isso aqui pra olhar Não isso é pra comer Eu botei aí E falei pode pegar Pega aí Vai ataca aí Depois E a gente falou Que não ia ficar Repetindo muitos assuntos Que a galera já falou Muito sobre esses Vários assuntos Por exemplo 2001 e 2009 Também Vamos mais pra frente Um pouco Falar sobre a parte Da aposentadoria ali Quando Mais pra frente Mais bem mais Bem mais Bem mais Bem mais Aposentadoria Dos gramados Dos gramados Dos gramados Dos gramados É Ali Que é a pergunta Que a galera gosta De ouvir a resposta logo Ali Era o momento Que você queria parar Jogar bola Ali era o momento Perfeito Você precisa ser Mais específico Final ali Aquele ano ali Era aquele ano Mesmo que você queria parar O último ano Que você jogou Última partida Tudo ali Então Última partida Que eu joguei Foi em 5 de junho 2011 E aí Não joguei mais Eu planejava A minha aposentadoria Ao final do ano 2011 mesmo Eu tinha contrato Até o final do ano 2011 E minha aposentadoria Estava programada Para isso Mas Aconteceu em 5 de junho Contra a minha vontade Mas era bom ter acontecido Dessa maneira Porque Começou a ficar feio A situação E aí E aí Fiz o jogo Fiz o jogo de despedida Que foi maravilhoso E aí Continuei no Flamengo Sem jogar Com promessas De ser diretor E estava me atualizando Estava me preparando Viajando Estudando Mas quando acabou Mas quando acabou o contrato E o último pagamento Que cumpriu Naquele ano Não fui atrasado E todas as promessas Evaporaram Evaporaram Nada de diretor de futebol Nada de nada Foi enrolado 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 Seis meses Para poder acabar o contrato Enquanto o contrato Tinha obrigações contratuais Então o Flamengo Naquela época Não quis entrar mais uma briga Que já teve duas brigas comigo Por causa da falta de pagamento Então E a gente escuta direto Torcedor Amigo Flamenguista Falando Então poderia ter jogado Até o final do ano Fácil Tanto que no dia da minha despedida Que foi o único jogo no ano E o único jogo no ano Olha aí É, estava parado Jogou muito Porque foi afastado Foi treinando sozinha Totalmente Fizeram maneira Totalmente Vamos lá Esquece Respeito Esquece Honrar um ídolo Exatamente Hora ídolo Não sei o que Esquece essas coisas Mas se você tem um Camisa 10 Reconhecido notoriamente Que naquele momento Até que era o momento Era Depois do Zico Melhor camisa 10 E era o ídolo E te deu Resultado Que deu resultado Dentro das quatro rinhas E fora dos gramados Também Chega isso Chega isso E você Dizendo Não quero mais usar ele É momento Que cada um tem que ter As suas responsabilidades Não tem nenhum problema Com isso E não é questão de Ah não tem problema Que é fazer isso Avisar ele Não vou tratar ele Como qualquer outro jogador Que também acho Que qualquer outro jogador Profissional Ser tratado dessa maneira Só prejudica Porque diminui O valor dos atletas Do teu próprio ativo Que no carro É até teu É até teu Teu ativo Teu patrimônio Você que está desvalorizando Teu atleta Exatamente Mas se tiver Um pouco de Visão De Marketing Ou do bom senso Você está trazendo Um dos melhores jogadores Do planeta Ou era o melhor jogador Determinado ano Trazendo pro Flamengo E está dizendo Por causa disso Não preciso mais do Pet Perfeitamente Compreensível E justificativo Então Poderia simplesmente Fazer o marketing Estou trazendo Ronaldinho Gaúcho O Bam 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 Fantástico Fenômeno Bruxo Pô Tem um Pet aqui Que é o último ano Que vai aposentar Ídolo Não vou usar ídolo Melhor camisa dele Estou trazendo outra camisa dele Vamos botar os caras Para jogar junto Não precisa Mas pelo menos Receba o bruxo Passa tua camisa Para ele Vamos preparar uma coisa Vamos fazer marketing Nem isso Não sei o que que é pior Falta de conhecimento De Visões Ou falta de respeito Ou falta de respeito Falta de respeito E eu sempre escuto Amigos flamenguistas Galera falando Pô queria muito ter visto Pet e Ronaldinho Jogando junto Viram o jogo de despedida Mas naquela temporada Até o final Só que não viram Ronaldinho Pet Viram uns 11 Pet no campo É Aí Aí é mais fácil Mas aí Jogo de despedida Foi o único jogo Que a gente jogou junto E Até que Não foi ruim Não Sem nenhum entrosamento Sem nenhum treinamento Aliás treinei Última semana Antes de De jogar esse jogo Despedida Treinei com o time Então 5 de junho Então acho que Uma semana antes Só que de janeiro A junho Não treinei com o time Treinei separado Nada Nada Ridicou E nem chegou Chegou a ter convivência Ali com o Ronaldinho Com Sim 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 Porque você treinou Separado Sim Sim Mas muito pouco Porque a gente cruza A gente coincide Alguns treinos E tudo isso Tá lá Você frequenta o clube Se quiser Não tem nenhum problema Não tem essas coisas Né Mas não é Não é a mesma coisa Né E aí Quando fui lá Que muito bacana Despedida era fantástica Mas Essa despedida fantástica Não foi organizada Pela Pelo clube É Wanderlal Schoenberg Era treinador Então Parte De culpa dele também Uhum Mesmo que ele fala Comigo E que não sei o que E não foi ele Que o clube Teria que fazer isso Aquilo Eu sempre falei pra ele O pó fechou Mas você Quem mandava Quem manda é você Cara Você Poderia ter Vindo falar comigo Antes Não depois Que você espera O clube Falar comigo Quando passou Dois meses Você veio falar comigo Mas eu não fiquei Nunca magoado Então eu com relação Muito boa com ele O Lucha Claro Professor Lucha E Aí nego Fica Como você pode Ter relação Com ele Porque ele fez isso Já te aposentou Antes Tudo bem Não tem problema Por que não Fazer isso Ele é responsável Não do pet É responsável Do time Um clube enorme Do gestão Eu sei disso Porque eu virei Gestor Gestor Depois Fui diretor Técnico Também Mas a ideia dele Pelo menos Se salvar Foi isso Fazer a despedida Contra o Corinthians No jogo de Vera Essa foi a ideia dele Jogo a Vera Jogo a Vera Então Isso foi A ideia dele Então Acho que Ele fez isso Bancou isso Para talvez Reconhecer Porque a gente Tinha falado Para ele também Pera aí Para ele Quem manda aqui Isso é tu Só que ao mesmo tempo A ideia é meio doida Porque você bota Tipo assim Você jogou muito Naquele jogo Mas ao mesmo tempo Que deu certo Poderia ter dado Tudo errado Porque Não estava Não estava te usando Para outros jogos Eu estava fora de ritmo Treinou pouco tempo Com o time Entrou e jogou muito Porque joga muito Mas fisicamente Estava bem Porque eu treinava Fisicamente A parte Mas treinava Com juniores Eu sozinho Entendeu Então aí ele falou Pô você está bem fisicamente Não tem problema Para jogar 45 minutos Lógico que não tem problema Hoje Agora Se jogar 45 minutos Talvez não aguenta Mas Entra e mora E depois vai me carregar Para o hospital Mas pô Você Joga né E caia lá Todo dolorido Caimbras Enquanto aguenta Aguenta Logicamente E o que ficou Mais Aquilo que você falou De ter ficado esquisito É que naquele jogo Claramente Quem assistiu aquele jogo Viu Pô o Pet ainda O Pet ainda joga Ainda tem um Mas isso nunca Ninguém duvidou É ainda tem Não mas A questão é que ainda Quando vê jogando Aí que todo mundo fala Eu perguntei para o Ruxa Eu me disse Mas para que isso Por que Eu disse Pô Como que eu faço Eu Te coloco no banco Não faço Com 15 minutos Torcida grita teu nome É E me complica Faço o que? Como? Então Para te colocar Eu digo Simples Não tenho tempo Para jogar todos os jogos Não posso jogar fisicamente Todos os jogos Perfeito Não vou nem discutir Beleza Não joga fora de casa Jogo em casa Joga Joga Se está bem Joga Enquanto estiver bem No campo Joga bem 45 sai 60 sai 90 Fica Qual é o problema? Prejudicar Não vou te prejudicar Lógico Ah Mas Mas o que? Ah Poderia Mas isso É passado Por isso estou dizendo Poderia ter Depois tinha ofertas Poderia ter jogado Mas 2, 3 anos fácil Tinha alguns clubes Fácil E outros Roberto comprovou isso Para eles É Jogou E jogou fácil Tudo bem Ele é muito mais profissional Que eu Pet A gente já está dando Nosso tempo Te agradeço muito Por ter vindo aqui Só 3 perguntinhas É para aquela Papum Para responder rápido Quem você acha Que vai ser o craque Da Copa do Mundo Do Catar Fala aí alguém O que eu acho Ou o que eu espero Não Quem você é Quem você espera Não Quem você espera Não Quem você acha Espero que seja Neymar Da Sérvia ou Neymar Não Espero que seja Neymar Neymar Espero que seja Neymar Seleção Brasileira O que você espera Da Seleção Acho que dá para chegar Dá para chegar Dá para chegar A final Dá para chegar Dá para chegar A final E pensando Se passar segundo No grupo Pode chegar Tudo bem Dá para chegar A final Eu espero E não sei Que dá para chegar Eu acho Que vai chegar E depois De final A final Depende Com quem cruza Dia de jogo Se tiver Todos os jogadores De exposição As circunstâncias Disso É um Competição Um torneio Muito Tiro curto Então Depende muito Do momento E a nossa seleção Hoje ela está Em outro cenário Porque a gente Tinha muito Aqueles cenários De Neymar 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 Hoje já tem um time Que consegue jogar Bola Sem depender muito Do Obviamente Que o Neymar Ele é o grande Crack da seleção É o que todo mundo Espera Ver o Neymar Voando ali Mas hoje Vamos Se acontecesse Aquilo que aconteceu Em 2014 Eu acho que hoje A nossa seleção É jogar melhor Do que Quando a gente Perdeu o Neymar Em 2014 Por exemplo Que era muito Dependência Que o pessoal Fala brincando Que é Neymar Dependência Ou você acha Que ainda tem hoje Então Eu acho que Neymar Em 2014 Não dava tanto Quanto dá hoje Mesmo assim Ah é Porque Estilo de jogo Era diferente Entendi Em 2014 O Brasil Jogava erradamente Na minha opinião Porque muitas bolas diretas Ligações no Neymar Tempo todo Tempo todo E isso Começou Quando você perde O jogador Você ficou Perdido Como que agora Eu vou fazer Então Essa situação Pegou de surpresa E também Perdeu Perdeu Só o Neymar Perdeu também Tiago Silva Naquele jogo Contra a Alemanha Mas Concordo Que A dependência Do Neymar É bem menor Agora Estilo de jogo Outra filosofia E teve vários jogos Que tinha que Jogar Sem ele Então quando você Está com essas situações Você mostra Também tem Jogadores Outros que estão Chegando Então Que Mostrando Protagonismo Nos outros clubes E isso é muito Importante Porque se você Vê nos outros Jogos Na Copa passada E Copa anterior Você tinha O Brasil sempre Teve vários Protagonistas No time Várias estrelas Não era só um cara Não era quando Ganhava A Copa Então Agora era só O Neymar Protagonista Do seu próprio time Onde joga Agora não Temos outros Protagonistas No time Que estão jogando Agora E isso Fortalece a seleção Isso Fortalece Por exemplo A Sérvia Que está no grupo Do Brasil E que Quatro anos atrás Tinha outras Circunstâncias E agora Tem jogadores Que são Protagonistas Nos seus times Dos seus clubes Praticamente Todos Cada clube Que joga Não joga No clube Top Top Mas não importa Você é o protagonista E isso é importante Porque Ele não se intimida Ele está acostumado De fazer parte Então cada um Contribui mais E é isso O Brasil está começando Agora Vinícius É protagonista Do Real Madrid Você vai ter Por exemplo Pedro no banco Protagonista Do seu time É Richardson Protagonista Do seu time Rafinha Mudou do time Protagonista Do time Velho Protagonista Do Barcelona Pra não dizer Neymar O Paquetá Paquetá Protagonista Todos eles Jogando muita bola Então Pra não dizer Do Marquinhos Do Alisson E do Thiago Claro Os laterais Um pouco A gente tem Que não são Protagonistas Dos seus times Mas são bons São bons laterais E meio campo A gente tem Paquetá O Casimiro É fui Por muitos anos Protagonista No Real Madrid Não tanto Mas aquela peça Fundamental O Fred Bom jogador Então a gente Tem jogadores Que são protagonistas Dos seus Times Seus clubes Onde estão jogando E isso muda O cenário Isso muda O cenário Que antes não era Quatro anos atrás Não tinha protagonista O seu time No time Do Seleção Brasileira Tinha dois Três Então a gente espera Que essa Copa A Copa vai ser linda De qualquer maneira E a gente espera Ver o Brasilzão A massa Na final Trazendo o Hexa Eu estou confiante Isso mas também Preciso fazer minha parte Como eu não perco Dia 24 de novembro Nada Não fico triste Em qualquer resultado Que aconteça O jogo vai ser complicado É, não vai ser jogo fácil Não vai ser jogo fácil A Sérvia está muito bem A Sérvia tem um ataque Muito bem Tem a defesa Muito bem Consistente Jogando um pouco Diferente Então Tradicionalmente Desde que eu acompanho A seleção brasileira Por isso eu não posso Tradicionalmente Tem que Fazer uma ressalva Desde que eu acompanho A seleção brasileira Estreia É fraca É sempre fraca Sim É verdade É verdade E isso contra uma Sérvia Que é totalmente diferente De quatro anos atrás É, é um time hoje Um time Que tem cadência Se o Brasil jogar Como sempre joga Nas estrelas Vai se complicar Vai se complicar Vai se complicar Complicar nesse jogo Nesse jogo Não penso que Mesmo que Com aquele resultado Que acontece nesse jogo Que vai complicar o Brasil Para a continuação Não De jeito nenhum Mas nesse jogo É É difícil de 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 dar papite E difícil de Fazer apostas E quem se complica Mais é o Pet Sabe por que? Vai torcer para quem? Vai torcer para quem? Nada Que isso é complicação nenhuma Porque não fica triste Com aquele resultado Que acontece Ah é Aí Agora você pode chorar Eu não vou chorar De jeito nenhum A última vez que eu chorei Com a seleção brasileira Foi em 2014 7x1 Chorei de verdade Quando eu estava 5x0 Eu não estava entendendo Nada que estava acontecendo Quando eu estava 2x0 Estava assistindo na casa Do meu amigo Wilson 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 Famoso Wilson Que Com meu irmão E eu tenho uma turma lá Todo Quando foi segundo Meu irmão Vai ser 5x0 Vai ser 5x0 E foi 5x0 O que que eu te falei Meu querido Não quero falar contigo não Aquilo foi simplesmente Inacreditável Mas a gente não encerra o podcast Falando 7x1 Vamos encerrar o podcast Pensando que a seleção brasileira Está voando aí E vai trazer o Exa Pet, brigadão Eu acho que sim Olha aí O Exa vem Estou mais confiante Estou mais confiante Não sei quem vai ser Adversário do Brasil Mas que se prepare Final do Final da Copa do Mundo lá E se for Serve Imagina né Já pensou Já pensou Tem condições Tem o time É tem É pouca possibilidade Isso aqui Não passa Mas eu estou satisfeito Se Sérvia Esse ano entra nas quartas Estou super satisfeito Mas se ficou Já está feliz Entra nas quartas Nas quartas de final Aí é o resultado Que eu espero Que seja Com esse time Um resultado Tangível Um resultado Normal E aí a partir das quartas Depende O que vier É comemoração O que vier Vai ser o mérito Da garotada Vai chegar A gente torce também Para a Sérvia Então amigo Sérvia A gente vai torcer Para a Sérvia também Brasil e Sérvia Pronto Pet Obrigadão pela sua presença Aqui hoje No Camisa 10 Eu sei que tu vai voltar Mais vezes Para a gente fazer Mais resenha Trocar essa ideia Aqui de novo Vem aqui trazer o Esdras Para a gente conversar Aqui Deixa ver Já está me expulsando Beleza Não estou te expulsando Você que falou Que tinha compromisso E a gente está Respeitando o seu horário Muito obrigado Pela sua presença Aqui hoje Fala um pouco aí Rapidinho Do K-Club K-Club Para a galera Poder conhecer Quer falar? Ah não O K-Club É um projeto Que estou fazendo O evento vai acontecer Agora dia 18 Para apresentar O projeto Mas é o Projeto virado Que o futebol É blockchain Tecnologia Tá bom Galera procura lá Vamos deixar aí também O Esdras Bota o link aí Para a galera Poder clicar E conhecer O K-Club Um grande abraço Para você que assistiu A gente Quer mandar um abraço Para alguém Pet? Para todo mundo Que assiste a gente E quem não assiste Também um abraço Aqui do Pet E do Alvin Também ele gosta Eu gosto Aqui ó E aí Estou tentando Dar um pouco De Educação A ele Mas Já estou Pedindo A mulher dele Já está pedindo Isso para mim Há muito tempo Fiquei noivo agora Eu já falei com ela E dei Parabéns As condolências Eu dei o parabéns Galera Muito obrigado Por você que assistiu Esse podcast Muito obrigado Pela sua presença Aqui hoje Meu nome é Alvin Já que você assistiu Até aqui Deixe seu like E até a próxima Valeu